Tava demorando, tava demorando, meu, tava demorando pra que começassem aí os burburinhos de um próximo game da franquia Assassin's Creed. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje trago pra vocês o que pode ser aí o primeiro rumor sobre um novo jogo, tá? E já começo agradecendo o Mano Everton lá do canal Era Games que me marcou numa publicação lá nas redes sociais. Aí eu pude ver o que a galera tava comentando, fui atrás e tal, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Erton, obrigado, mano. Tamo junto. Ontem, dia 15 de dezembro de 2020, um usuário aí de nome Anonymous, é sempre, né? Publicou sobre um suposto próximo jogo. Ali, ele comenta que o próximo Assassin's Creed será entregue no primeiro trimestre de 2022, sendo aí os últimos meses, né, do ano fiscal de 2021 na Ubisoft. Esse novo jogo, ele vai ser ambientado na França, abordando aí a Guerra dos 100 Anos, que ilustra os conflitos que aconteceram por meados de 1300 a 1400 entre a Inglaterra e a França, tá? É, pra ver quem conseguir aí o trono francês. Segundo esse post, o usuário cita que o jogo, ele tá sendo desenvolvido pela Ubisoft Toronto, tá? A mesma aí responsável por Far Cry, Watch Dogs e Splinter Cell. O seu orçamento, ele vai ser bem menor que os últimos jogos da franquia, trazendo assim uma história talvez menor, mais linear do que o que nós conhecemos hoje, com um mundo gigante, aberto e até menos RPG ou nada, talvez, né? Chegando aí a 20 horas de duração na campanha e os 100%, aproximadamente 30 horas. Vai ser algo mais centralizado em uma única história e sem muitas sides. Então, podemos esperar um jogo nos formatos antigos. Aliás, isso corrobora com o rumor que saiu já faz aí uns dois meses, onde o pessoal estava comentando, né, que o próximo Assassin's Creed da franquia seria algo mais parecido com Unity. Lembram disso, caras? Vocês lembram disso aí? Cara, o mundo inteiro falou sobre isso, onde teríamos quase nada de RPG, os moldes seriam na pegada, né, de Unity, de Syndicate, e esse rumor tá meio que colado aí, tá meio que batendo com isso, tá? O usuário também, ele comenta que tudo isso, né, todo esse orçamento pequeno e tal, tem uma justificativa, tá? Segundo ele, ao que parece, um Assassin's Creed oriental também já estaria sendo cogitado ou já em produção pela Montreal, tá? Sendo aí o projeto mais ambicioso da empresa, já datado pra 2023. Se entende assim que esse Assassin's Creed da França seria mais um... Tipo, pega essa zinha de frango aí enquanto a gente já termina de assar a picanha pra você, tá ligado? Um game pequeno pra gente não ficar tanto tempo sem jogo e não distante do próximo grande lançamento, no caso aí, um ano ou um ano e pouco de diferença do próximo, né? O usuário, ele enfatiza que será também o jogo mais sombrio e visceral já visto dentro da franquia Assassin's Creed. Olha, se realmente a franquia vai, né, abraçar esse lance de gore ainda mais do que nós vimos em Valhalla, tem toda a minha gratidão, meu. Sério, se tratando aí de um período medieval, então, há espaço de sobra pra isso, então pode trazer. O suposto jogo, pessoal, ele vai ter uma melhoria significativa nas batalhas de cerco que nós vimos em Valhalla, um parkour redesenhado, melhorado, o retorno da free run, né, e uma melhoria pra lá de significativa também na furtividade. Mas, ó, vamos ser bem honestos aqui, né, pessoal? Não precisam reinventar a roda, a receita já tá aí. Põe o parkour, o free run e também aí o stealth que a gente tem no Unity e já era. Melhora uma coisinha aqui e ali e acabou. O público vai à loucura, eu tenho certeza. Pessoal, tudo isso deve ser tratado como, cara, rumor cru e nu, tá? Porque assim como pode ser um vazamento sólido, também pode ser um post besta de qualquer pessoa aleatória que curte ver o fogo no parquinho e a gente tá aqui, tipo, né, fomentando o bagulho. Só o tempo é quem vai nos mostrar a verdade ou não sobre esse assunto, tá? Eu, Kalil, tá? Eu vou ficar com os pés bem no chão. Mas vale lembrar que ainda esse ano surgiram também rumores que citavam dois assassins em produção. E a gente até falou sobre isso no canal. Onde um apontava, sim, pra um assassins oriental e outro medieval. E até então não se sabia qual período ou onde seria, né, ambientado. Vocês se lembram disso? A gente falou sobre isso no canal. Dá um fervo, né? Mas vamos esperar pra ver o que vai rolar. Segura esse hype aí. Pela data, 2022, eu acho, tipo, impossível o jogo não ser full nova geração. E sendo assim o primeiro assassins, né, da nova geração e tal, eu acho muito estranho a Montreal não ser a mãe da criança, tá ligado, pessoal? Tipo, claro, justifica aí o fato de que se esse post for real, a Ubisoft Montreal vai estar ocupada com o Assassin's Creed Oriental de 2023. Mas ainda assim, eu acho estranho, cara, eu acho estranho. A data também não me soa ser real. Assassin's Creed sempre foi lançado no final do ano. E dessa vez, tipo, início de 2022, não parece dar crédito a essa postagem, não. Todavia, né, vale lembrar que Toronto já lançou jogos nessa data e pode ser algo até mesmo tratado com o estúdio pra que pelo menos nós tenhamos aí um ano, um ano e meio com o game antes do grande lançamento do Assassin's Oriental que todo mundo quer, seja a China, Japão, sei lá, mas todo mundo quer, né? Galera, pra finalizar, eu reforço pra vocês que pode ser tudo isso aqui uma besteira descomunal. Mas como aqui no canal Gamer Liu Games a gente tem o compromisso, né, de falar e mostrar tudo que tá rolando lá fora sobre a franquia pra vocês, né, pra que vocês também estejam aí cientes de forma rápida, tá aqui a notícia, tá? Se errar, era mentira e seguimos aí a nossa vida normal. Se for verdade, você ouviu sobre isso no Gamer Liu Games pela primeira vez e já me deixa super feliz, meu. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais e também dar a sua opinião aqui no vídeo a respeito disso, tá? É muito importante saber se mais alguma coisa você notou que, tipo, ah, não tá de acordo isso aí ou se faz, sim, muito sentido, como eu falei, vem meio que emendando com os outros rumores que nós já falamos, mas, sei lá, né? É, enfim, vamos lá, vamos ver, vamos acompanhar e qualquer novidade que for surgindo eu vou tá falando aqui, tá bom? Um forte... Ah, não se esqueçam também que nós temos uma loja, tá? Um e-commerce com itens exclusivos do canal, tudo feito com carinho, com qualidade pra você, o link tá na descrição, dá uma espiada aí, curtindo, adquire com a gente também, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com a gente,